Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu Quando ele perambulou, teve porta que fechou, na hora que ele bateu Pra salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu Trinta e três anos de idade, neste mundo ele viveu Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu Ele deu a própria vida, pra juntar o velho e a querida Que do rebanho se perdeu Na hora da santa ceia, vejo os pés dos discípulos seu Em seguida ele falou, vocês façam como eu Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu Levanto os olhos pro céu Pego o pão e benzeu Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu Judas atirou no chão, aquele pedaço de pão Saiu da mesa e correu Trinta moedas de prata Foi o quanto recebeu No orto das oliveiras Levou soldado e prendeu Jesus preso e amarrado Jesus preso e amarrado Calado permaneceu Depois de tanto maltrato Já gritaram a Pilato Crucifique o Galileu Na hora da sua morte A terra empalideceu Trovejou de sul ao norte Judeias toda tremeu O veu do templo rasgou Pilato se arrependeu Um sorriu e outro chorava Jesus disse essas palavras Pai, na cruz ele morreu Pai, perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Pai, em tuas mãos Entrego o meu espírito Tudo está consumado Tudo está consumado Amém Pai, na cruz ele morreu Pai, na cruz ele morreu Seja o meu espírito A cruz ele morreu